Olá, gente bonita! Tudo bem com vocês? Espero muito que sim! Gente, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como eu finalizo o meu cabelo Né? Que ele está sujo, eu vou lavar ele hoje E hoje é domingo, tá gente? Então é isso, gente, eu vou mostrar pra ele como ele tá o antes Pera aí que eu vou soltar meu cabelo, pera aí Assustem, gente, não se assustem, mas ele tá assim, ó, tá muito embaraçado Ó, tá coçando, gente, ele tá muito sujo Nossa, eu tô até com medo de mostrar isso pra vocês, gente Sério, ele tá muito embaraçado Tá meio oleoso, ai gente Enfim Olha isso Tá vendo como ele tá? Ó, como ele tá feio Ó Enfim, esse é o antes Ó, como vocês estão vendo, ó Gente, eu tô gravando tudo, né? Em vez de eu gravar só o meu cabelo, eu tô gravando tudo Aqui Enfim Ó, tá bem embaraçado Esse é o antes, ó Deixa eu deixar assim, ó Esse é o antes Bem Bem... bem... bem esquisito, né? E, gente, agora eu vou tomar meu banho É... Ah, gente, eu também vou mostrar o shampoo, o condicionador E o creme que eu vou usar, só que eu vou mostrar depois, gente Então, gente, em passo de mágica Eu vou estar tomada banho Então... Até daqui a pouco! Voltei, gente É... Eu já lavei o cabelo Ó, já lavei, já tô lavado Eu só vou secar mais um pouco Né? Gente, é... O que que acontece? Eu não tô com os shampoos aqui Porque o shampoo fica no banheiro Pra mostrar pra vocês o shampoo que eu usei Então, o shampoo que eu usei vai ter a imagem aqui Na tela pra vocês verem qual é o shampoo que eu usei O creme, gente, eu ia usar esse daqui É, não ia usar esse Mas, gente É... Mas o meu irmão também tá no banheiro Então, eu vou usar esse daqui Que é quase a mesma coisa Mas não é Um pouco diferente, tá? Então, enfim Só isso mesmo que mudou, tá? O creme vai ser praticamente o mesmo Mas eu ia usar esse daqui Como eu já falei Enfim, essas fotos aqui Eu tirei fotos Daí eu... É... Fui em beleza Eu tirei fundo E é isso aí, entendeu? Gente, eu não tirei o fundo Porque eu achei que não seria necessário Então é isso aí Vamos voltar pro vídeo E eu não tirei fundo Eu não tirei fundo Porque eu achei que não seria necessário, tá? Então é isso Vamos voltar pro vídeo Gente, é... Agora o que que eu vou fazer? Eu vou pegar o peito que tá ali Pera aí Peguei É... Ahm... Eu... Tipo assim Eu uso esse E uso esse também Mas, enfim, gente Primeiro eu passo... Primeiro eu seco, né? Como vocês viram Daí depois eu... Pego o creme Eita E boto, sei lá Mais ou menos assim, sabe? Uma quantidade assim E eu vou e passo em todo o cabelo Sem me importar muito É... Onde que tem Onde que não tem Só passo mesmo Depois que eu passo Eu venho com esse pente daqui E eu pintio o cabelo Que tá bem embolado, né, gente? Mas aí eu vou e pintio ele Que tá bem embolado Aqui Ó Aqui já... Tá muito embolado Pra falar bem a verdade, né? Próximo orggico Próximo orggico Fantástico Prim major Paróximo orggico Paróximo orggico 뭐야 ứ A Comis Gente, agora eu vou dividir ele no meio Pra poder pintar melhor Então vamos lá Olha aí Gente, eu já penteei, ó Já tá bem penteado Aqui E depois que eu pentei, gente É... eu pego uma pregadeira Aqui, eu peguei essa daqui É uma pregadeira que eu pego E daí eu venho aqui E separo uma mecha daqui da frente Tipo assim Deixa eu ver Deixa eu ver aqui, aqui atrás tem um espelho Então, gente, eu só vou me ver aqui É, assim, tá bom Aí eu venho E prendo essa mecha Aí Eu venho e prendo Aqui Aí depois Tipo assim, eu não prendo muito bem Tipo Enfim, eu só prendo E aí depois Eu venho Com creme Aqui Passo um pouco Tipo assim E aí eu venho aqui E vou passando No cabelo Assim, gente Eu passo bastante até Aí eu vou passando Eu há de sentir que o cabelo Tá com bastante creme Tá Então eu vou Passo Vou passar só mais um pouco Aqui Aí Bom Aí Mais um pouco Eu vou passar mais aqui na raiz Né E É Aí depois, gente Que eu passo o creme Eu venho com O pente Com esse pente daqui E Vou e pentei E pentei assim Ó Tá vendo? Eu vou e fico penteando assim Fazendo várias fitinhas E aí depois E aí depois Que eu pentei bastante Eu venho E Amasso Tá vendo? Ó Então amasso Daí vai ficando assim Aí eu dou mais a pareidinha Assim E é Aí eu vou Amasso mais um pouquinho Aí eu gosto, gente Também De vir com a toalha Aqui, ó Enfim Eu venho com uma toalha mesmo Mas também Pode ser outra coisa Tipo Uma roupa Não sei Eu uso uma toalha E aí eu gosto de apertar Assim E ó E Tá ficando assim Aí Agora eu faço o mesmo processo Nesse cabelo E vai passar aí correndo Pra vocês Porque Porque vocês já viram Como eu faço aqui Então Vai passar meio correndo Pra vocês Então é isso Tchau 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 Agora eu venho aqui Com o pente Faço isso aqui Assim E agora Só amassar Gente, o meu cabelo Ele é Acho que mais pra cacheado Do que pra ambulado Enfim Eu considero ele cacheado Mas enfim Ele tá assim Agora eu vou vir com a toalha Aqui Deixa eu ver Eu vi ele no espelho Tá Agora eu venho E amasso Isso daqui gente É tipo fitagem Tá Aí gente Esse pedaço daqui Do cabelo Aí esse pedaço Aqui do cabelo Eu O que que eu faço? Eu venho Ele Jogo ele aqui Pra frente Porque Esse pedaço daqui Eu vou fazer Dedoliz Porque é a parte da frente Então eu acho que Digamos que é Importante Fazer dedoliz Aqui Não sei Sabe Eu faço dedoliz Aí eu gosto De pinchar aqui Na frente Com esse pente Tá vendo? Eu pinte com esse pente Aqui na frente Tô jogando aquele cabelo Ali pra trás Aqui ó Tá vendo? Aí eu venho aqui Passo o creme Eu passo menos creme Né? Bem menos creme Aqui é uma quantidade Bem pequena Só assim Acaba que foi demais Mas enfim Aqui ó Vou passar assim Tá vendo? Aí eu venho aqui Né? Aí eu Eu pintei muito pouco Gente Porque com esse creme Com esse peixe daqui Ele vai tirando o excesso Tá vendo? Ele vai tirando o excesso Então eu não gosto Que tira Não Não sei Mas enfim Eu pintei com ele Depois que eu pintei com ele Eu acho que ele dá Uma, duas, três penteadas Com esse E aí eu venho Uma mexinha Enrolo, enrolo, enrolo Enrolo, enrolo Fica um tempinho Pega outro Enrolo, enrolo, enrolo Solta E amassa Tá gente? E é assim que eu vou fazendo Eu não pego muitas mechas Finas não Tá? Eu não pego tão finas Mas enfim Gente Eu não pego muito Eu não pego muito Eu não pego muito Se inscreva no canal Já fiz o dedo liso em tudo Depois que eu fiz o dedo liso, eu vou vir com a toalha Aqui e aí eu vou amassar Eu amasso, gente E olha, gente Olha só que bonitinhos que ficam Assim Aí depois eu jogo pra trás Assim, né Só que acaba que cai Mas enfim Aí depois que eu faço isso Eu faço isso aqui, gente Pera aí Eu jogo todo meu cabelo pra frente Assim E aí depois que eu faço isso O que que eu faço? Eu pego um pouco de creme E amasso os cárceles Depois eu venho com a toalha e amasso também E eu faço assim na raiz pra poder soltar E balanço um pouco o cabelo Às vezes eu balanço, às vezes eu não balanço Mas enfim Assim, agora eu vou pegar o creme E vou passar um pouco de creme na minha mão E vou amassar E agora eu vou amassar Tá vendo? Eu amasso Depois que eu amassei Vai ficar tipo assim, ó Bem bonitinho E aí eu venho Com a toalha e amasso Amassei um pouco, gente Agora é só balanço a raiz E pronto Agora eu só tenho que dividir o cabelo Né? Enfim Eu vou ver aqui no espelho, gente Pra ver Enfim Aqui, assim, ó Enfim, né? Enfim Assim, né? Eu passo a mão aqui em cima E Peraí Assim E é isso, gente Às vezes eu faço assim Então E, gente É... É assim que eu finalizo Tá? É desse jeito que eu finalizo E aí depois que eu finalizo Gente, eu procuro não deitar Ou se deitar Deixa o cabelo assim Ou pra cima Pra não amassar os cachos E também eu gosto às vezes De ficar na frente do ventilador Ou, sei lá Perto do ventilador Que o meu cabelo seca mais rápido Então... É isso, gente Procurei não deitar assim Não sentar no sofá Tipo, o cabelo pra trás Aí vai amassar Então é isso, gente E aí, agora Quando o meu cabelo secar Que vai ser acho que bem mais tarde Porque demora Eu não sei se eu vou ficar em frente do ventilador Não sei, gente Só sei que eu não seco ele pro secador É mesmo porque eu não sei Mesmo porque é perigoso E também pode agarrar meu cabelo E também Eu não acho necessário Então é isso, gente Então eu já volto Quando meu cabelo estiver seco Voltei, gente Olha só Meu cabelo já está Praticamente seco Não é só, tipo, aqui Assim Que não tá seco Que demora mais, né Demora bastante Mas, enfim, gente O resto do cabelo, ó Tá sequinho Bem bonito, ó Tão vendo? Muito bonitinho, ó Gente, eu gostei muito Do resultado final, ó Tá assim Ó Tão vendo? Muito bonitinho E, gente Eu também às vezes gosto de, vamos supor Pegar Algum que seja Vamos supor Esse daqui tá meio grosso Tá vendo? O cacho tá muito grande, assim Aí eu venho Com muito cuidado E separo Entendeu? Eu gosto de ir fazendo isso Eu já fiz um pouco aqui É que eu acabo sempre fazendo E é isso, gente É assim que ficou O resultado final Ó, ficou muito bonito Olha isso, gente Olha aqui, ó Enfim Então foi isso, gente Gente, bem melhor Do que o começo, né, gente Bem melhor Mas, enfim Né, gente Ó Olha Muito bonito Ó, deixa eu jogar pra trás Pra vocês verem Olha Eu acho que tá filmando Né, é Deve estar filmando Ó Olha Tá muito bonitinho Eu gostei muito Então, gente É assim que fica O meu cabelo Aqui Então é isso, gente Eu espero muito Que vocês tenham gostado Tá Então, se você gostou Não esqueça de deixar O seu like Se inscrever no canal Aqui embaixo Ativar o sininho Das notificações Pra você não perder Nenhum vídeo novo Então é isso, gente É É isso Então Tchau Ai, gente Olha isso Tchau Tchau